São 6 horas e 32 minutos, imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia a identificar as pessoas que colocaram fogo e depredaram ônibus em Goiânia. O prejuízo para as empresas chega a 350 mil reais e o quebra-quebra tirou 16 ônibus de circulação. A polícia anunciou que vai continuar monitorando a organização de manifestações contrárias ao aumento do preço da passagem de ônibus. Este assunto é destaque aqui no Bom Dia Goiás e você vai ver ainda. O feriado começa com um movimento grande em aeroportos e rodoviárias. Só pelo terminal rodoviário de Goiânia devem passar 150 mil pessoas até domingo. Em Rio Verde, o PROCON fiscaliza a denúncia de atrasos dos ônibus. A polícia encontra em Goianira locais que seriam cemitérios clandestinos de um suposto grupo de extermínio formado por policiais militares. O juiz manda soltar todos os acusados de envolvimento na morte do cronista esportivo Valério Luiz. Mobilização online. Motoristas usam uma rede social para forçar a redução de preço dos combustíveis em Formosa. E ainda, depois da derrota de goleada na estreia do Brasileirão, o Goiás cede empate com o Corinthians do Serra Dourada. A reta final dos preparativos para receber a seleção brasileira de futebol e o período de treinamento em Goiânia para a Copa das Confederações aquece a economia da capital. O Bom Dia Goiás deste feriado de Corpus Christi está começando.